Pessoal, essa é uma notícia rápida, mas uma notícia muito boa de dar. Sobre aquela menina que não conseguiu entrar na USP porque fez homeschooling. Essa notícia foi sugerida pelo Servidor Público Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Pois bem, vocês lembram da Elisa, que a gente falou aqui num vídeo alguns dias atrás. Ela é uma estudante muito capacitada, coisa e tal. Em determinado momento, ela percebeu que esse negócio da escola estava atrasando ela, que ela conseguia estudar muito melhor sozinha do que na escola. E, de fato, ela fez o segundo grau praticamente todo, o segundo grau, o ensino médio, praticamente todo em casa, estudando sozinha, usando materiais de homeschooling americanos. E fez isso muito bem, tanto que ela passou em quinto lugar para a Politécnica da USP. A USP é uma faculdade lá de São Paulo. A Politécnica é uma excelente escola de engenharia. Então, é um curso difícil de você passar. Ela passou em quinto lugar estudando sozinha. Então, está de parabéns. Ela realmente muito estudiosa, tem uma capacidade muito boa. Porém, o que aconteceu, quando ela foi fazer a matrícula na USP, a USP recusou a matrícula dela por questão dela não ter um diploma de segundo grau. Evidentemente, como ela estudou em casa, ela não tinha a conclusão de segundo grau. Os pais dela entraram na justiça, mas aí a justiça também determinou que a USP não poderia aceitar ela sem o diploma. Isso daqui é aquela velha nossa discussão sobre homeschooling. Mas antes de eu falar isso, deixa eu dar a boa notícia, que é justamente que ela teve oferta de emprego. O caso dela ganhou uma relevância muito grande. Teve oferta de emprego, teve oferta de ajuda. Mas ela falou que o que ela queria mesmo era fazer faculdade. Então, ela ganhou uma bolsa para fazer administração de empresas lá no Vale do Silício. Com todas as despesas pagas. Realmente uma coisa maravilhosa, né? Ter um diploma americano, ficar nos Estados Unidos esse tempo todo é uma coisa excelente para ela. Certamente ela está encaminhada na vida profissional dela. Isso é muito bom ver esse resultado positivo no final. Agora, tenha certeza, o caso dela ganhou essa proporção toda. E é justamente por isso que ela teve essa vantagem. A maior parte das pessoas que faz homeschooling ainda enfrenta muito mais dificuldade do que qualquer tipo de vantagem no Brasil. Isso, infelizmente, é uma verdade. O fato é que essa visão idiota das pessoas de que precisa ter um papelzinho do governo reconhecendo que você fez o segundo grau é uma idiotice completa. Como a gente falou na época, qual que foi a justificativa que a juíza determinou para ela não poder se matricular na USP? É que se ela fizesse isso, os treineiros iam conseguir também. O que é o treineiro? É o cara que faz a prova do Enem antes do prazo, antes de terminar o segundo grau. E muitas vezes acontece do cara passar, ter uma nota boa no Enem, passar. E aí requerer na justiça a inscrição dele na faculdade para garantir a vaga. Porque nada garante que no ano seguinte, quando ele realmente puder fazer a prova do Enem, ou nos dois anos seguintes, porque treineiro, na verdade, é tipicamente o pessoal que está no ensino médio, então pode fazer no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano. Só do terceiro ano que vale. É muito comum acontecer isso. O treineiro fazer a prova, se dar bem, passar e requerer na justiça o travamento da vaga. Mas a justiça tem reconhecido que não, que não tem esse direito, justamente porque, não sei, o cara já fez a prova, ele já passou, qual o problema, qual a dificuldade, por que precisa de um papelzinho de colégio para provar alguma coisa? Enfim, esse negócio é um absurdo. E veja, isso não era o caso dela, porque ela gastou o tempo normal do ensino médio estudando. Ela não acelerou o ensino médio, ela fez o tempo normal do ensino médio, só que não fez em escola específica, não teve papelzinho da escola lá dizendo que ela formou. Ela fez isso por conta própria. Então, é um absurdo essa decisão, de qualquer forma. Mas é só um exemplo das muitas dificuldades que um país tão burocratizado como o Brasil chega nesse tipo de coisa. Realmente é um absurdo. Isso a gente espera que, muito em breve, tenha um projeto de lei lá na Câmara para regularizar o homeschooling. Isso seria ótimo para facilitar a vida de todo mundo, mas muito mais do que isso, importante é as pessoas se darem conta que homeschooling é um direito natural seu. Não importa se tem lei, se não tem lei, se escola aceita, se escola não aceita. O negócio é você fazer a coisa que é seu direito e depois a gente vai pressionar o pessoal lá. Eu tenho certeza que é impossível esse estado burocrático de direito do Brasil suportar essa burocracia por muito tempo. No final das contas, o que acontece é o que a gente sabe. Por que os socialistas gostam tanto de obrigar as pessoas a ir no ensino médio? Você que frequenta o ensino médio sabe. Tem uma doutrinação socialista enorme lá. Uma doutrinação a favor do Estado enorme. Muito grande. Me preocupa muito mais do que a doutrinação para a esquerda. Ou para algum outro canto. É a doutrinação de achar que o Estado é uma coisa normal. Que, ah não, que o Estado é um benfeitor, ele ajuda a sociedade. Não, não é. O Estado é uma máfia. É uma coisa ruim. As pessoas precisam perceber isso. E essa obrigação de ir numa escola que tenha essas matérias ligadas ao país, à geografia, não sei o que lá, acaba levando o pessoal para essa visão deturpada de que país é uma coisa natural. Que o país somos nós. Não, eu não tenho nada a ver com o Brasil não, meu amigo. Esse negócio aí foi inventado por uns políticos aí. Eu não tenho nada a ver com isso não. Então é isso aí, minha gente. Uma boa notícia. Parabéns aí, Elisa, pela bolsa lá nos Estados Unidos. Tenho certeza que ela vai ter muito sucesso. E é realmente uma vitória alentadora para todo mundo que luta nessa batalha aí do homeschooling. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.